Sejamos inteligentes em nossa casa também Pai, mãe, você sabe A cena do Facebook do seu filho Você sabe porque seu filho está tecando de madrugada? Você chega a duas horas mesmo Você está tecando Você chegou e sumiu tudo da terra Aí você quer culpar a igreja A polícia O maior culpado é você Porque você que paga o Wi-Fi A internet na sua casa, você que recarrega o celular do seu filho É você, pai, mãe Até os 17 anos De 1129 dias É adolescente, não é responsável Pelos acros Não comete filho, comete arco infracional E está em conflito com a lei Assim diz o estatuto Do menor adolescente Então você, pai, mãe, é responsável Eduque a criança No caminho em que deve andar Até quando envelhecer não se desviará dele Eu falo uma frase Educa a criança de hoje Para evitarmos de Punir o atu do amanhã Mas tem pai que não Nós vamos do Senhor Mas é o Zé Rueiro Aí depois Que o pai igreja Quer me fazer Que eu falei Pastor, Uma vez que eu fui de 500 dias Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Aí você vai se reanlar com Deus Vai estar em conflito com Deus Vai ficar questionando Deus E ele não vai me estudar o filho Porque a função é tua A responsabilidade é tua De educar o filho Se o seu filho não tem educação O problema é teu Pai e mãe Se o pastor fala Criança, cedo, filho E curou para a igreja O pastor já vai ter seu filho O pastor mandou o filho O senhor dá O senhor é maluco Ele tem pai e tem mãe Mas para ter educação Não tem Então você é pai e mãe De educação Com o seu filho A 200 Tem uma banha 10 minutos Choveu Um banho de meia A hora é quase 400 litros de água Ser crente também É ser educado A 200 de água Não tem uma banha Com a porta aberta Compre uma banha De tamanho E quando não vê o filho Para de comer Está com picó A gente trabalha Amanhã Quero tudo da noite Educação alimentar Compre uma cotinha de bala E quando não vê o filho Para de comer a bala Aí amanhã Quero bala de novo Gente Isso não acontece? Gente Isso não acontece? Sim Não é revelação De quem for Nada Isso acontece Melhor família Porque é tudo bom Educa A criança Ensina a criança O caminho da irmã Porque se nós O que fizermos Seremos Abençoados Todos os filhões Se não derrubados E nós seremos Vitoriosos Em nome de Jesus De nossa vida Amém? Amém? Você pode dar uma vez A resposta Para Jesus Adiós Ama Seマy DIA É A A A A C